O que é, mãe? Tô na guardaia, Maria Eu quero que cê chegue aqui vomitando nas paredes, eu vou te suportar, viu? Eu vou te sorar O som do momento Se só me preve entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Uma grita sem fazer a rádio Tapa do rosto, só tem menino no seu rádio Quem for de fontes e massagem Volta que eles mostram que nós não tem piedade Se só me preve entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobre balançada que só tem moleque astuto É pra tocar em todos os caridões Agora tá quando fica escuro De volta, de volta, coloca, coloca tudo Chama as alvinhas pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Chama as alvinhas pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Só me preve entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ah, vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, vou estar com vontade A brisa sem fazer alarde Tropa do rússio só tem menino selvagem Te fode, fute sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade E chama as alvinhas pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Não tem menina toda Chama as alvinhas pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balanjada que só tem menino selvagem Água até quando fica escuro Te fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Quero ver a diferença Água é foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, vou estar com vontade A brisa sem fazer alarde Tropa do rússio só tem menino selvagem Te fode, fute sem massagem Outras que eles gostam que nós não tem piedade O bagulho das lindas É pra tocar em todos os paredões É o verão do grave explosão Diferente dos iguais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau